Quando da brisa no açoite afrou da noite se acurvou Fui se encontrar com a maroca, meu amor Eu senti na arma um choque duro, quando há um muro lá no escuro Meu oiando, buscando a cara dela e não achou Minha viola gemei, meu coração estremeci Minha viola quebrou Teu coração me deixou Minha maroca resolveu pro gosto seu me abandonar Pro que o fadista nunca sabe trabalhar Isso é besteira Que das flor que brilha e cheira a noite inteira Vem depois as frutas que dá gosto de saborear Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Por causa dela Sou rapaz muito capaz de trabalhar E todos os dias E todos os dias, todas as noites capinar Eu sei carpi Pro que a minha alma Tá arada, roteada Capinada Capinada Com a soiçada Dessa luz do teu olhar Minha viola Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Teu coração me deixou Teu coração me deixou Obrigado.